Gol de centroavante, gol de camisa 9, só que esse 6x10, o Matamariz da Rony Maranca, é apressado pelos companheiros, é gol do Palmeiras, o segundo gol do Palmeiras, esse Palmeiras faz 2x1 pra cima do Bragantino, você vê de novo, de pé em pé, que bolão, do escarpa pra direita pro Dudu, Dudu e o Fion, bolão pro Veiga, Veiga chega, joga a bola pro centroavante, joga a bola pro Rony, aí ela pega o centroavante, Palmeiras, canta e vibra, canta e vibra, por todos isso, eu mostro pra você, curte, canta, aproximando o Palmeiras, Palmeiras 2, Bragantino 1, essa joga, como disse o Nomi, toda hora a bola vai chegar, agora o Rony conferiu, dá 2x1 pro Palmeiras, Casando 1. O Rony fez uma jogada no centroavante, uma semana que você falou, a jogada...